Uma chamada entra no meu celular É minha amiga ligar Quer me ver, quer me encontrar Daí saí a correr com muita pressa para casa Mandei mensagem para ela Eu disse amiga, eu tô em casa E de repente alguém bateu a porta Pensei que fosse a minha amiga Levantei e fui abrir o pau Vem chorar na minha casa Vem chorar na minha casa amiga Teu drama te deixou Teu marido estressou Vem chorar na minha casa Vem chorar na minha casa amiga Teu drama te deixou Teu marido estressou Ah, que bom que te encontrei É que na verdade na minha vida Estou a passar muita dificuldade E eu no marido Ele está a qualquer coisa A lançar porradas pra mim Amiga pode entrar Entra A casa é nossa Senta aqui e me dê um abraço Vem sentir o meu consolo Baby, você é linda demais Não merece ter um cara assim Que só te faz chorar Que só te faz chorar Na minha casa tem mais um espaço Podes ficar os dias que tu quiseres Vais gramar, aceita-la Ela aceitou Vem chorar na minha casa Vem chorar na minha casa amiga Teu drama te deixou Teu marido estressou Vem chorar na minha casa Vem chorar na minha casa amiga Teu drama te deixou Teu marido estressou Vem chorar na minha casa Vem chorar na minha casa amiga Teu drama te deixou Teu drama te deixou Vem chorar na minha casa Vem chorar na minha casa amiga Teu drama te deixou Teu marido estressou Vem chorar na minha casa Vem chorar na minha casa amiga Teu drama te deixou Teu drama te deixou Teu marido estressou Estressou Tchau 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 Obrigado.